Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui algumas comprinhas Comprinhas de farmácia, que vocês sabem que eu amo Comprinhas de perfuminhos lá no Shopee, que vocês também sabem que eu amo comprar pela internet Amo Shopee, entre outras coisas, né? Promoções, preço baixo, é o que eu realmente gosto E também de um recebidinho muito especial Vocês não tem noção pra gente que trabalha aqui no YouTube, que faz vídeos pro YouTube Ou como isso é importante pra gente, não pelo fato de ganhar o produto Mas é como se fosse um reconhecimento de que o nosso trabalho tá no caminho certo, tá dando certo E que as pessoas notaram isso, isso é muito bom, é muito gratificante pra nós, eu fico muito feliz Mas sem trelelê, sem enrolação, vamos começar, começar pelas comprinhas de farmácia Bom, eu comprei, gente, nível afirmador, que vocês sabem que eu não vivo sem o meu Acabou essa semana aí, então eu corri comprar, então assim, os preços estavam muito altos Eu dei uma pesquisada, achei lá na Droga Raia por R$20,15, uma coisa assim E aí, aqui onde eu moro não tem Droga Raia, tem só em Caxias, que é a minha cidade natural Então, meu pai tava trabalhando em Caxias e eu pedi pra ele, eu comprei pela internet e ele foi lá retirar pra mim, gente Não vivo sem, né, gente? Hidratante maravilhoso Super leve, tem uma textura bem levinha, não tem petrolatos, parabenos ou alumínio, então eu gosto bastante E o cheirinho é aquele cheirinho coringa que tu usa com qualquer coisa Não vivo sem, né, gente? Praia algodão, comprei de novo este da Dengo, que comprou lá na farmácia onde eu trabalho E eu gosto muito, 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 ele vem bastante, tá? 70 gramas, vem cento e poucos, quase 150 algodões aqui Mais ou menos nessa quantidade, então dura muito, gosto bastante, o precinho é muito bom Eu comprei, gente, eu deixei aqui de ladinho porque eu já usei essas ampolinhas de hidratamento aqui pra botar na máscara da Skaf O Super Brilho e o Saban de Uva, tá abertinho, eu usei um pouquinho de cada uma na minha hidratação E assim, gostei bastante, não tenho que me queixar ainda, preciso usar mais, né, gente? Mas é essas bem baratinhas aqui da Skaf, foi dois e pouquinho O meu cabelo tá meio encaixado, meio ondulado, né, vocês estão vendo Ele anda assim, indefinido Enfim, comprei lixa para pés, porque vocês sabem que assim, eu lixo os meus pés, não gosto de pé cascudo, não Então, comprei Comprei esse lencinho umedecido aqui, gente, da Bape Care Que é da marca Bape Care, que é uma marca que vende na farmácia onde eu trabalho Foi R$11,00, se eu não me engano Ela é da marca Unifabra E eu vou testar, gostei porque tem esse tampão sem lencinhos, né, então acho que vale muito a pena Vamos testar, ver se eu gosto do lencinho Comprei, gente, esse spray capilar aqui, da Salon Line, Tô de Cacho, de água de coco Vamos ver se eu vou gostar, né, meu cabelo, como eu disse, ele tá meio ondulado, meio cacheado, meio... E eu tô tentando ajeitar ele, hoje eu não passei nada, só fiz a minha hidratação normal e ele secou E ele tá assim, porque eu dei uma amassadinha nele Mas sem passar creme, sem passar nada Meu cabelo é muito fino, ele pesa muito fácil, gente, eu não sei o que fazer com ele Então, comprei esse daqui, foi bem baratinho também, não vou me lembrar o preço R$16,00, R$17,00, uma coisa assim Comprei também um creme de pentear Porque os meus cremes de pentear, eu até tentei passar creme de pentear no sábado Só que pesou o meu cabelo Pesou muito o meu cabelo, gente Então eu comprei um bem levinho, que é esse aqui da Scala Que é bem baratinho, cerca de R$5,00, R$6,00 aí Esse aqui é Scala Genetics Ele é bem, bem, bem fininho, então eu vou testar ele Ver aí se pro meu cabelo dar certo Vocês não vão conseguir ver, gente Não tem cheirinho quase nenhum, mas Só pra mim testar mesmo, ver se meu cabelo fica mais ondulado Se ele quer ficar liso, se ele quer ficar... não sei, gente Meu problema é parar de pentear o cabelo Mas vamos ver E também, por último Comprei essa máscara de hidratação da Salon Line também Essa aqui é pra cabelo liso Mas vocês sabem que isso não interfere, né, gente Uma máscara não tem o poder de alisar o cabelo Ou cachear um cabelo, né O que faz isso, né, é o formato do teu cabelo É essa aqui, que é o meu liso brilho de diamante Zero frizz Meu cabelo anda com bastante frizz, né, como vocês podem ver Então eu comprei ela Ela tem pó de diamante, depantenol e óleo de argã Não tem petrolatos nem parabenos, tá, gente Então por isso eu comprei ela O cheirinho é maravilhoso Tem uma textura um pouquinho mais grossinha Acho que por causa da luz vocês não vão conseguir ver muito, né Mas, gente, comprei Foi bem baratinha também Cerca de 17, 18 reais Então resolvi comprar E de farmácia foi isso, minha gente Agora eu vou mostrar pra vocês o recebidinho Que eu recebi, gente, que eu fiquei muito feliz Que foi da Parfum Marie O Wagner me mandou mais três perfuminhos E confesso que um eu já usei Que foi o Modena, tá, gente? Eu usei bastantinho, ó Como vocês podem ver Ele é maravilhoso Ele é inspirado no Azarro Mademodelle, tá? Delicioso Não conheço o Azarro Mas amei a fragrância Super fresca Versátil Elegante Tem uma boa fixação Porém a projeção dele é mais leve, tá, gente? Ele é mais sutil Perfume mais sutil Mais aquele que fica aí rente a pele e tudo mais Mas eu gostei bastante Por esse calorão infernal, gente Amei Recebi também o Estocolmo, gente Essas versões são as de 30ml E vocês têm cupom de desconto para a Parfum Marie Sempre falo aqui Sempre deixo aqui no bloco de informações pra vocês E falo dos perfumes da marca Conheci a marca Comprando a marca, né? Os primeiros perfumes que eu tive Eu comprei, gostei muito Eu comecei a conversar com o Wagner e tudo mais E ele acabou me mandando mais alguns Esse aqui, gente, também é uma delícia Ele é bem atalcado Ele é inspirado Eu esqueci Esqueci o nome do perfume, gente Adore, né, gente? A pessoa Da 5 minutos não lembra nem o nome mais Mas, gente, eu esqueci o nome do perfume Mas eu vou deixar aqui passando pra vocês o nome do perfume Em que ele é inspirado, tá? Porque eu realmente esqueci E Pedi também o Granada, gente O Granada é inspirado no Scandal by Night Eu já tenho inspirado no Scandal tradicional Da Parfum Marie, que é Incrivelmente idêntico E, gente, eu não usei ainda Mas, gente, só que no borrifador eu nem borrifei ele Tem um cheiro de mel Um cheiro de mel Eu não usei ele porque, assim, não tive coragem de usar ele nesse calorão Olha a cor dele, né? Então tu já imagina que vai ser aquela bomba Eu espero que seja Mas assim que eu for usando Eu vou contando pra vocês aí nos usados da semana Ou outros vídeos aqui no canal Então fiquem ligadinhos aí nos próximos vídeos Que breve, provavelmente, falarei dele pra vocês E aí eu fiz umas comprinhas no Shopee Porque eu sou louca do Shopee Eu não me aguento, vocês sabem E, gente, eu comprei alguns perfuminhos Comprei dois perfuminhos da Avon Um deles, inclusive, estou usando hoje Que é o Pur Blanca Serenity Serenity, Serenity, Serenity Não sei qual seria a pronúncia correta Gente, essa luz às vezes me tapa, né? Assim vocês enxergam melhor? Acho que sim, né? Enfim, ele vem nesse frasquinho Igual aos outros Pur Blanca Achei muito bonitinha essa versão amarelinha Gostei bastante Gente, delicioso É um floralzão, tá? Floral bem fresco Bem versátil aí pro dia a dia Um perfume bem gostoso E assim, eu usei ele ontem à noite Estou usando ele de novo E assim, eu dormi e acordei com ele Então assim, eu fiquei bem surpresa Bem surpresa mesmo Outro que eu também comprei Da Avon, gente Foi o Petit Attitude Libélule Eu não tinha comprado esse Mas não usei, tá, gente? Parece que eu dei uma borrifada na caixinha Quando chegou Já faz dias que eles estão aqui Mas pra ele ser docinho Gente, algodão doce Cremoso, gostosinho Vamos ver a fixação Lógico, é um perfume infantil, né? Mas, gente, que coisa mais linda Eu acho que vai ser o meu preferido Da linha Petit, viu? Porque é uma linha que não me encantou muito Tem alguns perfumes O que eu mais gostei Foi aquele Happy Bug E assim, eu espero que esse aqui também Eu goste bastante E por último, minha gente Eu comprei o meu primeiro perfume Da Mahogany Sim, que eu já usei, inclusive Que é, gente O Jardim des Roses Gente, olha essa caixa Linda, linda, linda Eu paguei 135 reais Ele é uma colônia Ele poderia, assim Ser um pouco mais barato Por ser uma colônia Poderia E, gente, olha esse frasco Ele é inspirado pelo que eu li No Roses de Chloé Eu achei ele bem parecido Na vibe do Chloé mesmo Usei ele O dia que eu usei E, assim Eu achei a fixação dele Péssima Não tô falando de projeção Estou falando de fixação, tá, gente? De questão, assim, de ele sumir da pele Realmente Então, assim, preciso testar mais Pode ter sido a primeira impressão Eu usei logo que ele chegou Eles ficam sacudindo Na viagem Isso pode interferir Tem que deixar uns diazinhos Ele paradinho Pra ver, né Se ele volta aí A consistência normal e tal Mas, assim O cheiro é maravilhoso Extremamente elegante Extremamente fresco Um cheiro de rosas Delicioso Quem gosta do Chloé Com certeza vai gostar dele Porém, achei a fixação Baixíssima Baixíssima Me conta aí Se tu tem esse perfume Se tu gosta Se realmente Essa é a fixação dele Na tua pele também Porque isso vai variar De pele pra pele, né A gente pode ter sido só na minha Então, assim Me conta aí Depois, conforme eu for usando Mais vezes Eu conto pra você Se ele realmente É fraquinho mesmo Ou se foi só A primeira impressão dele Mas o cheiro é incrível, gente Eu quero muito Que ele fixe mais E essa embalagem Gente Ela é linda Eu amei Amei O peso A caixa Tudo é lindo Pena que Eu compro lá no Shopee E vocês sabem que eu compro Através do Cuponomia Que dá, sim, cashback pra gente Ou seja Parte do teu dinheiro É voltado pra ti Então, tu entra lá no site Do Cuponomia Tem o link aqui embaixo Pra vocês Onde você já ganha Cinco reais de bônus Aí no seu cashback Aí tu entra lá Através do Cuponomia Tu vai encontrar As lojas parceiras Do Cuponomia Dentro do site Do Cuponomia Tu vai clicar Na loja que tu quer E tu vai ser direcionado Pra lá Pra ganhar cashback Tá, gente Então isso já é Um descontinho a mais Porque esse dinheiro Volta pra ti Não imediatamente Demora um pouquinho Mas volta, tá, gente E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Das comprinhas Me contem aqui Se tu conhece alguma coisa Se tu gosta Me conta o que tu acha Que eu adoro saber A opinião de vocês E é isso, meus amores Se vocês gostaram Não deixem um joinha Pra mim, tá bom? Um beijão pra vocês, gente Fiquem com Deus Até o próximo Tchau, tchau